Muda de... Ah não, Muda de Cereja, é o nome da... Achei que era Muda de Cereja Muda de Cereja Quebra-mola Esse pimentão que está jogado nesse caminhão aí é de frutas, parece Pimentão amassado ali Está vindo de alguma horta Outra pedreira lá Será que eu não vou encontrar com o João Paulo no meio do caminho não? A carreira de pedra Olha aí que vira de carreira, não é? Olha aí 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 Olha aí